Então ficou assim, meninas. Olha que linda, minha conchinha. Eu já ensinei vocês a fazerem o dia, né? Olha que linda. E o acabamento. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. E até o próximo vídeo. Olá, meninas. Seja bem-vindo ao Arte e Acessórios de hoje, meus amores. E hoje nós vamos aprender essa linda arte da nossa Princesa Ariel, atendendo os pedidos, tá, meus amores? Lembrando que eu tento atender todos os pedidos. Tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês de vários tipos de artesanatos. Com decupagem, com vidro, garrafa decorada, que eu já tenho no canal, mas tem vários pedidos. Então, eu tô fazendo de acordo com os pedidos. São muitos, muitos mesmo, tá bom? Bom, então, eu vou fazer hoje essa linda arte da Princesa Ariel, tá certo? Bom, isso aqui, meus amores, a gente encontra... São adesivos decorativos que a gente encontra em lojinhas de artesanato, artigos pra festas, que vendem artigos pra festas, tá? Isso aqui eu paguei cinco e pouquinho. Deixa eu ver se o Damini tem aqui, ó, tem o preço. Paguei cinco reais e pouquinho, tá? Esse daqui é o Damini que eu fiz, né? Tem de todos os personagens aí. Agora eu tô fazendo os das princesas, tá bom, meus amores? Então, pra completar agora a Princesa Ariel, certo? Aqui. Então, vem três cartelas, ó. Então, dá pra fazer bastante chatom, tá? Chatom, bóton ou enfeite de miolo de flor é a mesma coisa, tá bom, meus amores? Então, a gente vai fazer com o da Ariel. Eles são adesivos, ó. A gente... Eu não... Eu não tiro, tá? Pra colar em algum lugar. Eu recorto do jeito que tá aqui e colo no feltro, tá bom? Ou em cima do tecido, tá bom? Então, é assim que eu faço. Então, vamos lá fazer novamente, né? Bom, meus amores. Então, eu recortei, né? Ela tava aqui, ó. Eu recortei, tá? E vou recortar ao redor do círculo, tá bom? Tô fazendo o possível pra não ficar tão grande o vídeo, tudo bem? Então, vamos lá. Pronto. Então, ficou assim. Vocês repararam que ela tem verde, né? Tem bastante verde. Verde e vermelho. Então, eu optei por fazer algo diferente. Uma... Uma faixa de bebê com a cor verde, tá? Que é o verde dela. Tá bom, meus amores? E aí, a gente vai ver como vai ficar lindo, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um pedaço de feltro, tá? Pra gente colocar... Fazer o nosso chatom em cima. Então, a gente vai passar cola, tá? Aqui. E colocar ele em cima. Então, vai ficar assim, meus amores, ó. Então, a gente vai passar cola. Essa é a cola pega-meu, tá? É uma bisnaguinha. Custa por volta de cinco reais. Aí, a gente vai fazer um círculo aqui. Ela é uma cola gosmenta, tá? A gente vai fazer um círculo aqui... Pra pôr ela. Tá bom? Vamos lá. Tem que ter paciência, porque essa cola, ela é gosmenta e ela puxa os fios do... Do tecido, tá? Então... Colocamos. Certo? Agora, ao redor... Ao redor, nós vamos colocar pérolas. Tá, meus amores? Essa pequenininha aqui, ó. Tem... Essa é a número dois. Essa... Essa daqui, acho que é a número quatro. Mas aí, vocês vão ver dois tipos de pérola. Uma pequena e uma maior, tá? Ou seja, dois tamanhos diferentes. Pode ser maior que essa, maior que essa, tá bom? Então, vamos lá. Só de ver, vocês já conseguem entender, tá? Então, vamos lá. Vamos pôr alguma coisa aqui pra segurar as pérolas, pra elas não saírem rodando. Né? Com a ajuda de uma agulha, a gente vai colocando as nossas pérolas ao redor. Certo? Então, a gente vai colocar a colinha aqui, ó. Ó. Aos poucos, tá? Porque o tecido chupa e ela seca rápido também, tá, meus amores? Tampa ela, tá? E a gente vai colocar uma por uma ali, tá bom? Ou da maneira que vocês quiserem. Aquele jeito que a gente coloca tudo na linha, as pérolas, vai arrumando. Aí, vocês veem, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer o trabalhinho todo, tá? E vamos fazer isso nela toda. Então, ficou assim, meus amores. Já colamos ao redor, ó. Né? E aí, ficou assim. Agora, a gente vai colar uma camada de brilho ao redor dela, tá? A gente vai colar, vai esperar secar um pouquinho e colar uma camada de brilho. Bom, depois de um pouquinho seco, agora, meus amores, a gente vai colocar o nosso brilho, tá? Vamos colocar o brilho, tá? Que é o... O strass, tá certo? Então, vamos colocar ele ao redor. Vamos pôr a cola e espalhar ela. Aqui. Direitinho, espalhar. Vamos colocando ele. Vocês coloquem ele. Assim. E vai juntando. Com a mão. Pode ser com a mãozinha, com o lápis, com o que vocês tiverem aí. Tá? Ó. Assim. Tá bom? Ó. Aí, a gente vai pôr mais cola e vai fazendo a mesma coisa em todo local. Ó. Ao redor de toda ela. Assim, meus amores. E vamos colocando. Ó. Assim. E aí, a gente vai colocar mais cola. E vamos terminar esse... Esse círculo. Se vocês veem que tem muita cola, tirem o excesso pra quando juntar, não subir pras pedras, tá? E vamos lá. Ó. Assim. Tá? Desse jeitinho. Cadê mais uma, a gente corta aqui. Pronto. Assim, meus amores. Muito bem. Ao redor, a gente vai colocar pérolas. Tá? Essas pérolas maiores. Tá, meus amores? Ó. Quando melar de cola, já não serve mais, tá? Porque ela mancha. E se você for limpar, você descasca ela, tá bom? Então, melou de cola, já não serve. Então, é esse tamanho aqui de pérolas que a gente vai colar ao redor. Mesma coisa. Essa é outra maneira de colar. Coloque as pérolas. Coloque as pérolas na linha. E aí, a gente passa a cola, vem aqui, coloca ela e puxa a linha. Aí, a linha sai. A linha só não pode ter esse final aqui, tá? Não pode ter nozinho. Essa é outra maneira de pôr a cola. de pôr as pedras, meu amor. Oh, meus amores. Eu troco tudo, né? Oh, Jesus, Maria José. Tá louco? Que eu troco tudo, minhas coisas, minhas palavras. E vamos lá. Ó. Então, essa quantidade de pérolas, meus amores, já dá pra eu encaixar aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar a cola com cuidado. Espalhar ela direitinho. Assim. Desse jeitinho. Tampa. Vem aqui. Ainda dá pra pôr mais umas perolinhas. E aí, a gente vem colocando em cima, ó. Desse jeitinho. Cuidado só pra não colar linha, tá? Assim. Deixando bem justinho. Ó. Desse jeitinho. É bem mais fácil mesmo do que colocar uma por uma. Mas é que eu acostumei a colocar uma por uma. Eu não sei. Deve ser... É que eu gosto. Acho que é isso. Ó. E aí, é só puxar. Ó. Ó, meus amores. Viu? Que legal. É bem mais fácil. Aí, aqui a gente fecha com as últimas pérolas que faltam. E deixa isso secar bem, tá? Vamos colocar... Uma. E mais outra. Opa. Ó lá. E agora, a gente vai deixar isso aqui secar. Tá? Olha como ficou lindo, meus amores. Muito lindo, né? Pois é. Então, vamos deixar secar bem. Depois que colocamos nosso chatom pra secar... Agora, meus amores, a gente vai cortar... Nove quadrados de dez por dez. Nove quadrados de dez por dez, tá? Vocês colocam em cima do tecido, EVA por baixo. É a minha maneira de fazer, tá bom? E aí, coloquem um alfinetezinho. Vem aqui e recorta, né? E aí, tá pronto aqui o quadrado, tá? Então, a gente vai precisar de nove... Nove peças desses aqui de dez por dez, tá bom? E agora, a gente vai precisar de nove quadrados de doze por doze, tá bom? Então, vamos lá. Então, são nove quadrados de doze por doze, tá, meus amores? Então, vamos lá. Então, meus amores, já estão aqui. As nove... As nove, doze por doze, tá aqui. E... As nove, dez por dez, tá aqui. Tá? Aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Bem simples. Aquela flor que eu já ensinei vocês, tá bom? Ó, a gente vai pegar o quadrado no avesso, fazer o retângulo. É a nossa camélia de oito pétalas. Ó, retângulo, retângulo de novo. Tá, meus amores? E retângulo de novo. Mais nada. Ó, rente, né? Aí, a gente vai pegar um alfinetinho. Coloca no meio, né? Assim. Pra que não fique deslizando o tecido, tá? E a gente vai tirar essa parte aqui, ó. Tá? Ó, meus amores, a gente vai tirar isso aqui, ó. Essas pontas, tá? Tá? Então, vamos lá. Com a tesoura, vem aqui, na beirada, pra aproveitar o máximo de tecido possível, viu? Não precisa ser nada arredondinho, tá? Ó, assim. Tirar as pontas mesmo. Assim que a gente tira, ó lá o que acontece. Uma flor de oito pétalas. Tá bom, meus amores? Não precisa ter nada arredondinho, tá? Nada. Isso aqui não vai ficar assim. Vai ficar toda derretidinha na vela. Então, isso aqui vai ficar tudo deformadinho. Não é pra deixar arredondinho, não. Não se preocupem com isso, tá bom? Então, fez esse formato, a gente vai fazer em todos eles, tá bom? Então, vamos fazer mais uma pra vocês recordarem. Então... Triângulo. Junta essas duas partes pra formar outro triângulo. Ó. Junta as duas partes e forma outro triângulo, tá vendo? E mais uma vez, ó. Deixa tudo aqui rente. E põe o alfinete. E vem aqui e corta as beiradas. Ó, meus amores. Deixa eu abaixar pra vocês verem direitinho. Que eu faço de cabecinha pra baixo, né? Hehehehe. Ó. Tá vendo? Ó. Assim. Tirar as beiradas. Tá certo? Aí, tirou. Ó o que acontece. Oito pétalas. Tá vendo? Tem algumas que ficam mais arredondadas. Tem outras que ficam mais tortinhas. Mas é assim mesmo. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos fazer em todas. Tá bom? Então, vamos. Então, já cortamos, meus amores. Agora, a gente vai passar na vela. Bom. Então, a gente vai fazer ficar assim, ó. Tá? Essa parte do avesso vai dobrar pra baixo. Tá? Porque a gente vai passar na vela assim. Tá? Com a parte brilhosa pra baixo. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. A gente vai pegar uma flor. A parte brilhosa pra baixo. E a gente vai passar. Não é do lado da vela. É em cima dela. Tá? A gente vai passar. Tá? E aí, esse lado avesso vai derreter pra baixo. Ó. Tá vendo? Então, essa parte do avesso fica à mostra, tá? A Maraíusa, querida. É um beijo, Maraíusa. Um beijo, meu amor. Aliás, um beijo pra todas vocês, meus amores. Ela me perguntou se era assim mesmo. Inclusive, parabéns, Maraíusa. A sua ficou linda, viu, meu amor? É... A... Se a flor fica com essa parte do avesso, pra baixo mesmo. Se é normal. É desse jeitinho mesmo, tá? É quando a gente junta tudo, tudo. Forma essa belezura aqui. Tá bom? Então, vamos lá. É simples assim. Passou na vela. Uma mãozinha ajuda a segurar. Por quê? Porque se você vier, é muito tecido e ele cai, ó. Se você vem até aqui pra encostar, você vai encostar mais a sua mão. Aí, aquece ela, tá? Pode queimar você. Então, com uma mãozinha, você ajuda, ó. Com uma mãozinha, você ajuda. E com a outra, você passa na vela, ó. Ó. Assim. Tá? E passa na vela, ó. Você tem que notar que passou na vela. Não pode ficar desfiada. Essa partezinha ficou desfiada. Aí, a gente volta lá de novo. Tá lá. Agora sim, ó. Ela queimou. Tá vendo? Aí, tá certo agora. Porque senão, ela desfia na flor. Viu, meus amores? Aí, o trabalhinho fica feio. Viu? E não se preocupem. Ah, Elaine, mas fica... Ela fica meio torta. Não fica... Né? É exatamente assim mesmo. Tá? Tem... Lembra que eu falei? Não se preocupem de ficar redondinho cada... Cada pétala ficar redondinha. Por quê? Porque tem algumas pétalas que até se emendam, ó. Que nessa daqui, ó. Essa daqui quase se emendou. Sabe? Então, elas vão ficar deformadinhas. Que é a beleza que vai dar na flor. Tá bom, meus amores? Então, é isso que a gente vai fazer em todas. Vem aqui com o lado brilhoso e vai passar na vela. Tá? Ó. Desse jeitinho. Tá? E vocês voltem o vídeo, pegam um pedacinho de tecido e vão treinando, ó. Tá? É bem simples, meus amores. E vocês viram a beleza que é essa camélia de oito pétalas linda, né? Ela fica uma belezura mesmo, né? Ó lá, ó. Aqui, ó. Emendou. Tá vendo? Não dá nem pra achar aqui onde tá as oito pétalas. Aqui deve ter umas quatro, assim, que dá pra ver mesmo. Né? É assim mesmo. Tá, meus amores? Então, vamos lá. Vou fazer todas elas. Bom, meus amores. Então, já tá aqui, né? As nossas pétalas, né? O que que a gente vai fazer agora, então? Bom, meus amores. Eu comprei isso aqui. São conchinhas do mar. Quem mora no litoral, encontra isso aqui fácil, tá? Conchinhas mesmo, tá? Do mar. Aí, o que a gente vai fazer? A gente... Eu peguei... Vocês vão pegar duas conchinhas pequenininhas, como que eu fiz aqui, ó. Duas conchinhas pequenininhas. E a gente vai pegar uma pérola grande, dessas maiores, tá? E a gente vai colar dentro dela com essa cola aqui, ó. Cola de moveleiro da Tecbond. Da Tecbond, tá? É uma cola muito forte. Ela é usada em móveis, tá, meus amores? Então, não solta de jeito nenhum, tá? Vocês podem... A criança pode mexer e isso aqui não vai soltar, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu coloquei a cola dentro da conchinha, tá? Ó, aqui. E coloquei a pedrinha lá. A pérola lá, tá certo? Agora... Agora, meus amores, olha o que eu vou fazer. Vou pegar essa mesma cola. Vou jogar aqui, ó, ao redor dessa pérola, tá? Vou pegar pérolinhas menores e vou colocar aqui. Assim. Ó, desse jeitinho. Ó, assim, tá? Desse jeitinho. E aí, a gente vai esperar colar, tá? Depois, a gente vai virar assim pra baixo pra ver se tem alguma pra cair, tá? Não pode cair nenhuma, porque se trata de arte para criança. Então, tem que ser bem seguro, tá, meus amores? Então, as que tá soltinha, a gente tira e deixa somente as que estão, ó. Já tá praticamente seca, tá? E aí, a gente cola mais uma aqui. Mais um pouquinho aqui, ó. Pra dar mais charminho, né? Vamos pôr mais uma ali. Outra na pontinha, como se estivesse caindo. Ó, assim. Olha que fofucha, tá? Aí, depois que a gente colocou, a gente vai colocar cola aqui e vamos colar isso aqui em cima. Vai ficar assim, tá? Então, a gente vai pôr cola aqui, ó. Agora, essa mesma cola. Ah, mas Elaine, por que você tá fazendo isso? Lembra que a Ariel, ela é do mar, né? Então, por isso. Eu tive essa ideia. E fica lindo, maravilhoso. Tá? E a gente vai... Eu vou colar direitinho, porque tem que segurar colado e assoprar, tá? Bom, meus amores, então eu fiz o teste e colar uma na outra não dá certo. Você tem que pôr um pedacinho de algodão e aí você cola. Tem que ter um elo entre elas, né? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou colocar ela no próprio tecido e acho que vai ficar bom. Ou eu posso pôr com um pouquinho de feltro aqui. Quer ver? Vou pôr com feltro. Ó, meus amores, então eu cortei um pedacinho de feltro, coloquei aqui, ó. Tá? Pra poder a cola, então... Aí, aqui sim. Eu posso pôr cola e colar ele. Tá? Então, vamos lá de novo. Vem com mais um pouquinho de cola aqui. Assim. Tá? Coloquei a cola aqui, ó. E aí, venho com ele aqui e coloco da maneira que eu gostaria que ele ficasse. Ou assim, ou assim. Acho que assim vai ficar mais bonito, né? Então, vamos assoprar e aí é só secar. Ficou assim, meus amores, ó. Tá? Então, quando não tem um elo, aí a gente tem que colocar. Que aí eu coloquei o pedacinho do feltro. Tá, meus amores? E aí, ficou assim, certo? Com a pérola grande lá no meio. Agora... Agora, vamos para a nossa flor. Então, vamos pegar linha e agulha, tá? E vamos fazer o seguinte, meus amores. Peguem a flor, lado brilhoso pra fora, tá? E não coloquem assim, ó. Igualzinho, tá? Na mesma direção. Coloquem... Aliás, igualzinho, né? Não coloquem na mesma direção. Coloquem intercalado, tá? E dobrem assim. Desse jeitinho e de novo. Tá? Bem direitinho. Que esse tecido escorreca, certo? Então, a gente vai colocar assim, tá? Vem com a agulha aqui. Ó. Pra pegar todos os pontinhos que ligam na pétala. E passa a linha. Tá, meus amores? Deixa o espaço aqui, que a gente vai amarrar. Tá? A gente vai amarrar essa flor. Então, é isso que a gente vai fazer com todas. Assim. 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 A linha. Direitinho. Né? Que o tecido escorrega um pouquinho. E coloca lá a linha. E de novo. Assim. 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 E mais uma vez. Assim. Muito bem. E põe. E vamos fazer isso com todas elas. Tá bom, meus amores? Então, eu fiz isso com as grandes, certo? Ó. Elas ficam assim. Tá, meus amores? Aí, sabe aquele pedacinho que você deixou lá atrás? Você vai vir aqui, ó. Elas ficam todas na linha. Ó. Tudo bonitinho. Certo? A gente vai dar um nó. Mas não vamos apertar muito. Porque a gente vai pôr um enfeite no meio. Então, a gente vai só dar um leve laciado aqui. Um leve nozinho que fique um buraquinho no meio. Tá certo? E... Vamos dar um nó. E a mesma coisa a gente vai fazer com as pétalas menores. Tá? As flores menores. Pronto. A gente vai cortar. E cortar. Ó. Sem pétala nenhuma. Que coisa mais linda, meus amores. Aliás, sem... Sem os enfeites no meio. Olha que coisa mais linda. Tá? É que ali ela tá com um buraquinho. Mas se você quiser sem enfeite nenhum, é só apertar ela que ela vai ficar toda juntinha assim, ó. Ela fica muito linda. Viu? Então, já fizemos isso com a grande. Agora, vamos fazer isso com as pequenas. Tá? Então, vamos lá. A mesma coisa com a pequena. Isso. Isso aqui. E de novo. Ó lá. Né? E vamos colocar a agulhinha no meio. Deixa eu mostrar pra vocês, meus amores. Assim. Tá? E vamos pôr na linha. Deixa um espacinho aqui que é pra nós amarrar. De novo. Brilho pra fora. Dobrou. Dobrou de novo. Tá? Rente. Tá? Aí, coloca aqui de novo. Na... Na... Na pétala. E vamos fazer isso com... Com todas. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, meus amores. A mesma coisa. Tá? Vamos dar um nozinho. Ó. Assim. De modo que fique uma aberturinha ali dentro. Tá? Ó. Se você não quiser aberturinha, fica assim. Tá vendo? Fica assim. Aí, você pode pôr na sua flor. E ela vai ficar linda desse jeito. Tá? Agora, se você quiser aberturinha pra pôr algum enfeite lá dentro, aí tem que abrir um pouquinho. Tá bom? Já dei o nozinho. Tá, meus amores? E deixei um espacinho aqui. Que a gente vai precisar com o nosso chatom. Né? Então, a gente vai vir aqui... Na flor. Tá? A gente vai colocar cola quente. Cabelo aqui. Cola quente. E vamos colocar a cola quente. Vamos colocar essa florzinha por cima. Tá? E aqui dentro a gente vai pôr o nosso chatom. Tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai colocar o feltro. Ou o próprio tecido. Tá? Então, vamos pegar o próprio tecido. Vamos fazer um círculo a olho. Hoje eu não vou passar medida. Pra que vocês possam fazer vocês mesmas. Pra vocês mesmas. Pra não ficar presas a medidas. Né? Muita coisa no artesanato a gente faz... É... No olho mesmo, né? Então, ó. Vocês colocam. Vê se fica bom. Não pode ultrapassar as pétalas, tá? Então, vamos tirar mais um pouquinho dos lados. Vamos ver. Tira mais um pouquinho. Pronto, ó. Tá vendo? Ficou perfeito. Agora, a gente vai passar na vela. Pra que não aconteça de... Desfiar. E o trabalhinho fica feio. Tá, meus amores? Então... Pega o tecido do lado. Pra selar, é só do ladinho. Tá? Não é em cima. Em cima da chama, não. É só do lado. Tá? Só pra selar mesmo. Selar, é deixar essa... É... Passar na vela e vai ficar essas beiradinhas escurinhas. Tá vendo? Significa que não desfia mais. Tá? Aqui... A gente vai vir... Com o nosso... A nossa cola. Ou pode por aqui também. Aí fica a critério de vocês. Acho que por hoje eu vou... Vou começar por aqui. Ó. Põe um pouquinho na beirada também. Só não põe muito na beirada. Porque pode vazar. Aí o trabalhinho fica feio. Tá, meus amores? Vamos... Veja onde é o meio. E vamos... Arrumar... A nossa... Flor. Nosso círculo aqui, né? Ó. Assim. Tá? E aí vocês esperem esfriar, porque tá quente. Fica bem quente. Né? Fica bem quente, tá? Quando é no tecido de setinha, a cola fica bem quente. Tá, meus amores? E tá pronta a nossa flor pra gente pôr o nosso chaton. Certo? Certo? Bom, meus amores...